Alguém já deixou a arena por causa do rodeio, por alguma coisa que já aconteceu dentro do rodeio? Eu nunca deixei, mas já deu vontade. Eu não. Você já, né? Eu deixei. Eu deixei a arena. Larguei o microfone e falei, não tem homem que faça eu voltar. Não tem homem. Aliás, foi em Americana, lotado, estava lotado. Eu deixei o rodeio, porque você perguntou, o Adalto falou assim, eu nunca deixei uma arena, nunca deixei. Isso já aconteceu comigo e eu não tenho vergonha de falar isso. Se fosse para fazer, eu faria novamente. Quantas vezes precisava? Mas aí cai de encontro, eu já sei qual é a... Mas aí já cai de encontro... Não, depois a gente explica o porquê. Mas aí cai de encontro a pergunta. Porque faltou respeito comigo como profissional, como ser humano. Mas cai de encontro aquela pergunta. Você é funcionário da comissão? A comissão pediu para você ficar ou não? Então, aí que eu quero chegar onde eu comecei. Então, depois a gente converte. Aí o Beto Lar chegou, pegou na minha mão. Desculpa. Lembro como se fosse hoje, falou, parabéns. Nós estamos precisando de homens igual a você. Ótimo. Entendeu? Eu achei que ia levar uma bronca. Não, pode falar. O Adriano... Não, mandou soltar um boi, o Adriano Moraes, eu estava fazendo a PBR. Ele mandou, a hora que eu entrei, o Rafael Vilela terminou. O Cacá foi me apresentar. A hora que eu entrei, falou, alô, Americana. Eu só escutei das minhas costas. Quer dizer, eu não xinguei, eu não falei nenhum palavrão. Primeiro, que a minha esposa estava lá. Segundo, que tinha um público. Terceiro, que eu tenho uma história como homem, como profissional, como um pai de família. Eu não vou dar esse tipo de exemplo para os meus filhos. Desliguei o microfone, muito melhor do que eu xingar, do que eu bater e tal. Desliguei, pulei a arena, fui embora. O Cacá teve de narrar três montarias. O Beto Lar viu, sentiu que faltou respeito comigo, comigo, como Gleitson Rodrigues, como ser humano. Não vou contar nem como locutor. Como homem, como ser humano. Faltou respeito. Estou falando eu, Gleitson Rodrigues. E o Beto Lar foi e me parabenizou. No outro dia, nós fizemos uma reunião. Essa reunião foi feita, colocamos tudo em pratos limpos, juntamente com o pessoal da PBA e tal. No outro dia, o Beto Lar falou assim, Gleitson, pode entrar aqui, você vai ter o seu tempo. Eu agradeço muito o Beto Lar por isso, porque ele foi muito firme. Ele foi muito firme como presidente. Então, isso aconteceu comigo. O Humberto falou, eu não deixei, mas dei vontade. Então, as pessoas têm que nos respeitar também. Obrigado. Obrigado.